Ô Marcos, agora perguntando pra você, que você teve a experiência desse... Como é que foi a conversa sua e da sua esposa quando vocês foram tomar essa atitude? Ah, é muito simples. Como eu falei, é tão normal pras mulheres no dia a dia quererem uma estética melhor nos cabelos, cabelos maiores, mais volumosos, que deixem real-se, uma coisa normal. Só que o que foi legal foi a nossa proximidade, né? Eu conheci ela através do SBT. Você acertou, foi a primeira? Não, eu conheci ela através do SBT. A primeira pessoa que você conheceu deu certo. É, porque foi através do SBT. Ela já teve no meu programa. Então a gente tem uma parceria já. Eu conheço e óbvio que se a gente tiver chegado no estúdio dela... Nossa, eu falo muito bem de você. Misericórdia. Se a gente tiver chegado no estúdio dela, independente da TV Tudo, a gente tivesse visto que ela não é tudo aquilo que parecia, cara, mas ela é bem aquilo que ela falou. Ela faz você se sentir bem, ela te recebe bem. E aí você vê todo o carinho, todo o trabalho, todo o antes e depois de todas as mulheres que estão ali. Todas que estão ali não são pessoas que passaram, são pessoas que continuam passando. E vão lá só para fazer o antes e depois, muitas vezes. Você entendeu? Então, foi muito fácil. O difícil é você dar sorte de achar uma profissional como ela. E a gente, de cara, deu muita sorte de conhecer, de achar ela como uma super profissional. E foi fantástico. E a gente está até hoje aí... E a gente criou uma amizade bacana, né? Nossa. É, com certeza. Todos os meus projetos, eu sempre penso nela com carinho, porque eu falo, eu sei que além de tudo, independente da parceria, é uma super profissional, porque entra aquilo. O que ela falou para você? Aquele gatilho. Eu procuro fazer bem feito, porque é meu nome que está ali. É, exatamente. Então, por que eu tenho ela e falei dela para você? E falei super bem? Porque eu sei o nível de profissional que ela está. Então, eu estou trazendo alguém aqui que não é por vir. É com diferença, com conteúdo. Você entendeu? Então... Outra vez, se você quiser trazer outra pessoa, eu vim aqui também, você, o Silvão. Se você quiser vir aqui, o Marco Sintra. É porque também ele faz um gostão. Eu errei pouco hoje, errei pouco. Só três vezes. Eu contei. É como eu falei para ele, é o Marco Sintra que está lá, não é o Silvão. Não, mas calma, mas já estou fazendo. Ele está tão acostumado. É o Marco Sintra. É o Marco Sintra. Aí fica. Mas aí o Dix... E já está pintando, você falou isso, até antes. Tem aquela sua amiga, que é uma super parceira. Inclusive, vocês já são parceiras de uma loja, super legal. Então, podia trazer um pouquinho de cabelo, mostrar como é que vai. Ah, é a Pri. Nossa, eu vou chamar a Pri. Vem vocês duas aqui. Porque a Pri, ela... Inclusive, hoje nós vamos trocar o Mega Hair dela. Está lá com o cabelo maravilhoso. É uma parceira dela. Ela tem uma loja, né? Ela tem uma loja maravilhosa ali perto do... Você entendeu? Tem, né? Fazer a próxima entrevista com as duas. Não, atrás do Rock Sushi ali. Como é que é ali aquela... São João. Próxima São João. Foi ela que você falou que dá para fazer um podcast? É melhor, né? Nossa.